A lenda do Saci Perere é considerada uma das mais emblemáticas do folclore brasileiro. O Saci Perere, ou simplesmente Saci, é um menino negro e travesso, que fuma cachimbo e carrega uma carapuça vermelha que lhe concede poderes mágicos. Uma das importantes características desse personagem é que ele possui apenas uma perna. Antes de rodar a vinheta para vocês conhecerem um pouco mais dessa lenda do folclore brasileiro, gostaria de informar que se você quiser nos ajudar diretamente, financeiramente, aí no canto inferior direito da tela vai ter um QR Code do Pix do nosso canal e também na descrição vai ter o link com o Pix. A História do Saci Perere O Saci Perere é um personagem muito travesso que se diverte fazendo brincadeiras com os animais e com as pessoas. De acordo com as histórias, as suas principais travessoras são fazer tranças nos rabos dos animais durante a noite, esconder objetos como os lidais das coxureiras e assobiar de maneira muito estridente para assustar os viajantes, trocar o recipiente de sal pelo açúcar e distrair as cozinheiras para elas queimarem a comida. O Saci é o guardião das ervas e das plantas medicinais, por isso confunde as pessoas que tentam pegá-las sem autorização. Ele conhece as técnicas de preparo e sabe como utilizar as plantas para fins medicinais. A lenda garante que para capturar o Saci Perere, a pessoa deve arremessar uma peneira nos redemoinhos de vento. Dessa maneira, após capturá-lo, é necessário retirar o gorro dele e prender ele em uma garrafa. Acredita-se que o Saci nasceu do broto bambu, permanecendo ali até os 7 anos e, após esse período, vive mais 67 praticando suas travessoras entre os humanos e os animais. Por fim, ao morrer, o Saci torna-se um cogumelo venenoso. A origem do Saci Perere A lenda do Saci Perere existe desde os fins dos tempos coloniais e tem origem nas tribos indígenas do sul do Brasil. O termo Saci vem do Tupi, que está relacionado a um pássaro que é conhecido pelos nomes Saci e Matin Perere, ou Martin Perere. Inicialmente, o Saci era tratado como um personagem negro e endiebrado, que possuía duas pernas e um rabo. A partir da influência africana, ele perde a perna lutando capoeira e adquire o hábito de fumar o apito, ou seja, o cachimbo. O gorrinho vermelho do Saci Perere, por sua vez, advém do folclore do norte de Portugal. Era utilizado pelo lendário Trasgo, que possuía poderes sobrenaturais. A lenda é contada em todas as regiões do Brasil e, por isso, a história modifica-se conforme o local. Em alguns lugares, ele possui nomes diferentes, como Saci Serere, Matin Perere, Matita Perere, Saci Sassurá e Sacitrick. E agora eu vou mostrar para vocês um vídeo antigo da internet, de uma suposta aparição de um Saci Perere. Espera aí, apresentação. Primeiro hábito. Como é o seu nome? Pássaro. Segundo hábito assistente? Macaco. Nandadores? Cera Cielo. Cera Cielo. Michael Pell? E outro? Thiago Pereira. Thiago Pereira. Aí, agora. Vai. Cera Cielo. Quer começar a nadar? Vai. Cera Cielo. Cera Cielo ganhou. Agora. E, 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 Damar? Tem que te tocar na escada. E, Damar? Apareceu um negócio atrás, e atrás? É atrás, Tiaíí. Oi? Ó, de novo. Vem atrás, aí. Não sei, apareceu atrás. Tu viu, Macaco? Vi. O Macaco também viu, ele tá aparecendo aí, ó. Cê cobra? Não sei se é cobra. Foi, voltou aí. Olha aí, de novo, aí, ó. É aí mesmo. É, mas sai daí, pô, sai daí, pode ser bicho Sai daí, pode ser bicho E vai lá, de novo, de novo, também faz de ti aí, ó Sai daí, sai daí, sai daí, vou até me afastar, sai daí Sai daí Vai lá Galera, muito obrigado por assistir até aqui Se inscreva em nosso canal e até o próximo vídeo Valeu